Bom dia pessoal, começando aqui mais um viés de mercado dia 22 de abril de 2022 Bom, ontem bolsas internacionais tiveram um dia pavoroso Estava aqui acompanhando, descansando um pouco a cabeça de gráfico, de bolsa Para dar uma limpada, dar uma despoluída Tomei uma cerveja, vi um Netflix, brinquei com as crianças Mas estava acompanhando aqui as ADRs de longe, dando uma olhadinha nas bolsas internacionais Bom, aí o que aconteceu é aquela questão de juros Aumenta 50 para cima, 50 bips, 0.50%, 50 bips, base points E aí ontem o Power deu uma declaração que vai aumentar 0.5 Porque a inflação está subindo muito, a Cristina Lagarde também Aí essa ladainha de sempre cai tudo Só que, como o Elliot fala, o mercado funciona em ondas Então a gente está em uma onda ruim, em uma onda de queda Em algum momento, essa onda de queda, ela para Alguém vai perceber que os preços estão baratos demais Começa a comprar e aí, vida que segue E o que a gente faz aqui é tentar surfar nessas ondas Detectando o início delas, o fim E surfando aí a favor dela Já viu surfista surfando contra a onda? Nunca vi Quando ele tenta fazer isso, ele toma um caixote Bom, e aí a gente tem aí bolsas internacionais Todas praticamente no vermelho Estados Unidos, Europa, Ásia A única coisa que está subindo Uma das poucas coisas que está subindo é o medo Aqui no VIX Os tesouros, o tesouro americano Dez anos, o título mais negociado do mundo Subindo 0,50 Batendo aí quase 3% de alta O Brent caindo Eu vi uma notícia de que o Putin está vendendo petróleo a 30 dólares Mas também não sei quantificar aqui o que isso vai afetar direto Então, para mim também pouco importa O que importa para mim é isso aqui É o gráfico A gente está aqui numa região de suporte Meio que consolidado aqui 3 dias Sinal do MACD para baixo E ainda vejo Uma tendência a queda O que eu já tinha feito aqui Já tem algumas semanas Que esse alvo aqui em 78 78, 89 Então Nada interfere na minha análise Aqui No sentido de que Vem uma notícia Eu vou aqui jogar na análise Porque eu acho que vai subir Eu acho que eu vou botar aqui a setinha para cima Não, não Não opera notícia Eu não opero notícia Agora É óbvio que É bom você Entender o mercado A notícia te faz entender o mercado Entender as dinâmicas Mas não levo isso para análise Tá Então A gente Teve também Além do petróleo Aqui o Minério de ferro 2,44 de queda O que deve afetar bem As nossas siderúrgicas Ontem eu postei aí 4 análises De siderúrgica e mineração Então não vou falar De Siderúrgicas hoje É só vocês aí Acessarem As análises Então a gente tem esse panorama aí Bem negativo O que deve Obviamente É Influenciar Na nossa bolsa Tá E a gente vai confirmar isso Olhando os gráficos Né Vamos dar uma olhada aqui Agora Se subir Vai ser algo totalmente inusitado Né É E a gente vai ver aqui agora É Como é que Como é que estão Os nossos gráficos Bom Dado esse monte de notícia ruim Vamos ver Se realmente Isso se confirma Bom Em BOV diário A gente está Sob suporte Entre 114 e 113 mil Tá O que eu venho dizendo Há alguns dias Essa região verdinha Aqui é uma região De suporte A gente tem Com exceção Do ROC 17 Todos os ROC acima de zero Com os ROC de curto prazo Apontando pra baixo É O que é O que seria grave Seria ROC de longo prazo É Apontando pra baixo Então Eu ainda tenho Confiança Que a gente vai segurar Aqui Nessa região Tá Vai segurar nessa região Pra depois Voltar a subir O que a gente precisa É Que o ROC 17 Vire pra cima Então Assim Mesmo que a gente Tenha queda Hoje O que vai significar A razão Essa queda A gente vai ver A intensidade Dessa queda Pode ser Que a gente Fique em queda Lateral Aí Pelo resto do dia Até mesmo Uma chance De fechar no verde Que eu acho difícil Mas Pode acontecer Pode acontecer Pode A gente tem aqui Até 113 mil Bastante suporte Mas O que eu Acho hoje É que a gente Essa região Segura Tá Mesmo que a gente Tenha queda Essa região Deve segurar Ah Mas se não segurar Até porque Mercado é probabilidade Se não segurar Se perder Vem cá Para 108 108 Já é um Panorama É aí Bem ruim Né A gente ainda Não perdeu Tendência de alta A gente só Vai perder Tendência de alta Depois que a gente Perder aqui 107 782 Que é O fundo anterior Tá Basicamente A gente só Vai perder Tendência de alta Quando a gente Perder Essa região De suporte Também Tá Então Vamos ficar ligado Nessa região Aqui Hoje Aqui no gráfico Diário A gente Já chegou No meu Alvo De 100% Já estava Isso aí É um desenho Que já tem Alguns dias É Já chegou Fez uma Quenda de alta Tá Fez uma Quenda de alta Agora É A gente Pode até Abrir Em queda Hoje Porque As ADRs Fecharam em queda Então é Normal Esse aí Não é Era notícia É Questão De lógica Normal Que o preço Se ajuste A queda De ontem Lá fora Até porque A ADR Quer dizer American Depositive Receipt Ele é Um recibo De compra De uma ação Brasileira Então Assim Se todo mundo Vendeu Essas ações Brasileiras A não ser Que todo mundo Volte a comprar Hoje Na mesma proporção A gente Tem aí Um ajuste Né E esse ajuste Pode ser rápido Pode abrir Embaixo E depois Voltar a subir Se o pessoal Entender Que tá Tudo barato Então Vamos ficar de olho Hoje Então Olhando aqui 60 minutos Eu já tinha falado Que a gente Tinha uma divergência Positiva De rocks Mesmo com a queda Aqui Isso significa Que a gente Tem perda De força Na queda E já Um início De É Tentativa De voltar A subir Tá Então Não pode Pode ser Hoje Não pode Ser amanhã Pode ser Depois da manhã Mas a gente Já fica Ligado Que o preço Depois quando Cai Ele dá Uma aterrizada Né Dá uma aterrizada Pra depois Voltar a subir Então Essa Falta de velocidade De força E de queda Começa a se evidenciar Aqui nos rocks Tá ok Então é isso Que eu tinha Pra falar De bob Vamos dar Uma olhada Aqui É Em petro O gráfico Tá bugado Deixa eu passar Aqui pro outro Gráfico Esse Tá direitinho Bom Aqui Petro Petro Aqui Tem Tendência De alta Fazendo Tupos De fundos E fundos Ascendentes A gente Tem Esse topo Aqui Importante A ser rompido Em 32 36 Petro No meio Dessa confusão Até que Vem se Comportando Bem Muito Em função É É Da Da Não Manipulação De preço Então Vem seguindo Bem Aí A gente Tem uma Mini Consolidação Aqui No topo No topo Provavelmente Essa consolidação Ela se rompe Para cima Temos Três linhas Verdes Temos Rocks Acima De zero É alta É alta Na minha Visão Então A gente Sempre Tem A gente Tem Que Parar De Ficar Olhando O broker E Ver O número Sozinho Menos Três Porcento De Queda Impactante Demais Para quem Não Tem Prepara O psicológico Para isso Se tiver Comprado E Aí Você Vai Olhar O Gráfico Nada Mudou Então Vamos Prestar Atenção No Gráfico Tá É WEG WEG Está Sob Suporte De 31 74 Tendendo A Perder Tá Esse Suporte E Vim Aqui Em 29 34 Prio Fez Fundo Duplo Está Sob Resistência Está Agora Sob Resistência De 2603 Precisa Romper Aqui E Aí Vai Embora Tem Uma Resistência De Topo Anterior Da Cabeça Aqui Do Fundo Duplo E Aí Depois Vai Ver 29 80 Braskem Bateu Meu Alvo Já Aqui Era 41 50 Depois Dessa Dessa Consolidação Aqui Que Eu Tinha Feito Né Agora Vamos É Colocar Um Novo Alvo Que Vai Ser Deixa Eu Botar Da Aqui Pra Cá Aqui Mais Ou Menos 39 56 Tá 39 56 Agora Vamos Dar Uma Olhadinha Em Proteínas JVS Esse gráfico Aqui É Bem Antigo Vem Olha O Tamanho Dessa Consolidação Tá Tentando De Novo Sair Da Consolidação Né Essa Consolidação Ela Continua Vou Botar Aqui Só Para Lembrar Vocês Ela Vem Desde Aqui É Precisa Romper Os 39 0 5 Eu Já Entrei Em JBS Já Entrei Em Call Então Estou Aqui Aguardando Esse Rompimento Olha A distância Do Rock 610 Pro Eixo Zero Tá Bem Alto A gente Tem Força De Alto Aqui A gente Tem Divergência Positiva De Rocks Olha Aqui Tá Vendo E Lá Em Cima A gente Viu Uma Consolidação Praticamente Uma Consolidação Então Estou Aguardando Aqui O Rompimento Meu Viés Para JBS É Alto Meu Viés Para Marfrig É De Queda Aqui Rompendo Essa Consolidação Também 19 13 Podendo Vim Até 23 52 Brasil Foods Também Meu Viés É De Queda Já Tinha Feito Esse Desenho Bastante Tempo Nosso Próximo Alvo Vai Ser 14 17 Perdendo Fazendo Pivô De Baixo Vem Cá Para 7 88 Bicho É Eu Estou Comprado Em Bife Estou Comprado Em Bife Sim Estou Comprado Em Bife Lembrei E A Gente Está Aqui Numa Onda 2 Com Suporte 12 90 Meu Viés Continua Sendo De Alta Porém A Gente Ainda Pode Ter Uma Quedinha Até Aqui No Suporte Tá Porque Eu Tenho Esse Rock 17 Aqui Dando Fraquejada Perde Um Pouquinho De Força Quando Bater Aqui Vamos Ver A Hora Da Verdade Mas Pelo Posicionamento Das Mimas Que Estão Em Leque As Mimas Estão Inclinadas Positivamente E Ordenadas Numericamente Mantenho Aqui Meu Viés De Alta Para Bife E Fechando Aqui Com Algumas Alguns papéis Do varejo A gente Tem Aqui Magazine Luisa Perdendo Suporte De 570 Agora Tende A Vim Aqui Para 462 Que Eu Acho Também Uma Boa Compra 462 Muito Barato Vai Ser O Fundo Anterior De 15 De Março Vai Bater Aqui De Novo No Fundo Histórico Então Vamos Ficar Ligado Para Swing Trade Papel Que Vai Dar Mais De 100% De Lucro Lembra Da História De Celular Quem Investiu Quem Comprou Iphone Quem Comprou A ação Da Magazine Luisa Então Vai Se Repetir Agora A chance Está Aí Via Varejo Mesma Coisa Perdeu Suporte Aqui De 336 E Vem Para 3 04 Eu Tenho Um Pouquinho De Via Varejo A 6 Reais Aqui Eu posso Comprar Mais Aqui Mais ou Menos Em 3 Reais Então Vamos Esperar Cair Mais Está Bem Viesado Os Rocks Apesar De Que Mantenho Ainda A Minha Análise Aqui Dos Fundos Ascendentes Aqui Nos Rocks E Fundos Descendentes No Preço A A A A En In A Porrada Até Cheguei Comprar Call Aqui Mas Depois Volta Que São Os Shorts Entrando Em Ação E Aí Eles Começam A Alugar O Papel E Vender Para Poder Defender Suas Posições Vendidas Então É Eu Acredito Que Ainda Caia Aqui Mais Um Pouco Via Cogna Indo aqui no suporte Vamos ver se responde hoje Tem um viés aqui De que Dessa região até 244 Aqui mais ou menos 257 não passa Abeve Eu estou em call de Abeve Estou aqui Aguardando O rompimento desses 1542 Eu entrei antes Eu entrei no rompimento Não esperei a candle De confirmação E olha o que aconteceu Veio aqui na retração E agora o que me resta é aguardar CVC para quem estava acompanhando Também está sob suporte Na retração de 50% Alvo lá em 22,31 Resistência aqui em 39 A gente pode cair Ainda aqui até 13 reais E Netflix Eu tinha falado de Netflix Semana passada Quando caiu E eu falei que aqui Em 20 20,75 Seria uma boa compra A compra se dá Sempre quando a gente tem Uma candle de resposta Que positiva Aí você entra comprando E bota o stop logo aqui embaixo Então eu acho uma boa compra Aqui de Netflix Até porque A Netflix não vai falir amanhã Isso aqui é Pura especulação Quem chegou aqui no topo Agora está descarregando E vai esperar Para comprar depois Comprar a ação da Netflix A 20 reais Realmente É uma pechincha Tá bom? Bom pessoal É isso aí Não esqueçam de curtir Comentar aí E de me seguir Tá ok? Valeu Um abraço Bons trades Vamos ficar só de olho Sextou Tchau Tchau